Em relação ao 9 dia, o dia da destruição do templo, tem a famosa pergunta, como que isso aconteceu? A gente sabe que está escrito no versículo, que Deus fala os seus estatutos para o povo judeu, e tudo o que ele nos ordena a fazer, ele também cumpre. E uma das proibições que tem na Torah é que não pode destruir. Então como que destruíram e queimaram o Beit HaMikdash? Mais ainda, está escrito, temos uma proibição, Quando os judeus entraram na terra de Israel está escrito que tem que destruir todas as idolatrias, mas não pode fazer assim para Deus. Em outras palavras, destruir, quebrar um altar ou o Beit HaMikdash não pode. Então como que isso aconteceu no altar, no templo que foi destruído? Em Shabbat tem uma lei que não pode rasgar, mas você não pode rasgar só se você vai depois consturar. Só rasgar não é uma proibição, não é um dos 39 trabalhos proibidos no Shabbat, porque rasgar por si é destruir, e isso não é nada. Não pode fazer uma coisa positiva no Shabbat, então rasgar para consturar depois aí não pode. Agora, se uma pessoa rasga porque ele está nervoso, faleceu alguém na família, e por aí vai por aí ele rasgou uma roupa, e com isso ele se acalmou, aí é sim proibido. Por quê? Porque isso mesmo que aparenta uma destruição, mas na verdade ele está construindo, porque com isso ele está se tranquilizando. Então, isso responde a primeira pergunta em relação ao templo. No capítulo 79, no Salmo, está escrito o Cântico de Asaf. Deus, os goíme entraram no teu espaço, no teu território, e eles impurificaram o teu santuário. Pergunta ao Talmud, por que está escrito o Cântico de Asaf? Aparentemente, isso é uma lamentação, e não um motivo de alegria. Diz o Talmud, porque tinha duas opções. Quando os judeus estavam em Israel, e foi construído o templo, Deus, pelo comportamento não apropriado, tinha duas opções. Ou ele destrói o templo, ou ele termina com o povo judeu. E Deus, com sua bondade, decidiu destruir, tirar sua ira nas pedras, no templo, mas com o povo judeu ficou eterno. E se Deus quiser, vamos ter de volta o templo com a vinda do Mashiach. Então, quer dizer que essa destruição do templo, na verdade, com isso foi feita uma coisa positiva, que o povo judeu ficou. Então, isso não é chamado Bal Tashrit. Porque está certo que foi feita uma destruição, mas com isso ficamos com a vantagem que o povo judeu está aqui. Em relação ao Shabbat, que a gente falou, que a segunda proibição que perguntamos, que não pode destruir uma coisa sagrada, e a resposta para isso é que, em Shabbat também, eu não posso destruir um prédio, mas só com a condição, se eu vou reconstruir de volta. Porque aí quer dizer que a destruição é uma coisa positiva, já que você vai reconstruir. Então, isso que falamos que não pode destruir o templo, o altar, qualquer proibição ligada a uma coisa sagrada, é só se vai ser destruído por si. Mas se, por exemplo, eu estou destruindo uma sinagoga para reconstruir, no mesmo lugar, uma sinagoga melhor, aí sim pode, porque está certo que está sendo uma destruição, mas é por um objetivo maior, para ter um sinagoga melhor. Então, a mesma coisa em relação ao terceiro templo. Está certo que agora foi destruído, mas estamos esperando o terceiro Betamigdash. Então, está certo que foi feita uma destruição, mas é para chegar em uma luz muito maior, que isso vai ser na vinda do Mashiach com o terceiro templo. Se dá um exemplo para isso, um professor que está dando aula para aluno, e ele está ensinando, no meio que ele está dando aula, ele fica com uma pergunta no assunto que ele está dando aula. Então, ele para, porque ele tem que analisar, e o aluno que olha isso, pensa, uau, o professor esqueceu de mim, ele está totalmente não comigo. Mas, na verdade, porque o professor se ocultou, aparentemente, é para conseguir chegar para essa luz que ele está tendo, já que agora ele teve uma pergunta, e isso vai despertar nele uma resposta, e um entendimento muito mais profundo. E assim ele vai conseguir transmitir isso para o aluno. Então, está certo que está tendo uma ocultação, mas isso é para ter uma revelação maior. E isso é na nossa diáspora. Isso é o nove dia de Av. É um dia de destruição, mas também precisamos saber que com isto vai ser a reconstruição do terceiro templo, que vai ter uma revelação divina, não só no templo, só que no mundo todo, que todos vão reconhecer a grandeza de Hashem. Então, está certo que é um dia de lamentação, é um dia de destruição, mas estamos esperando a vinda do Mashiach e a reconstruição do terceiro templo. Que isso também está escrito no Midrash, que na época que foi destruído o templo, tem uma expressão no Midrash, que o Gói escutou que uma vaca estava gritando. Então, ele falou, o templo foi destruído. Logo depois, teve um segundo grito da vaca, e falaram, agora o Mashiach nasceu, porque o Mashiach nasce no nove dia do Av. Então, logo quando foi feita a destruição, logo já sabia que depois vai ser reconstruído, e com uma revelação divina muito maior, que para isso estamos esperando logo em breve nos nossos dias. Legenda Adriana Zanotto